E nós já temos atualizações a respeito da operação em andamento, tá aí muita movimentação na sede do Draco. Black, é com você! Minha preferida, olha aí, mais duas prisões, tá aí um homem e uma mulher, inclusive aquele lá, ó, já usa turnozeleira eletrônica, a gente percebe ali a turnozeleira usada por esse homem que acaba de ser preso aí, ó, é um casal, portanto agora são oito prisões, três mulheres contabilizando aqui, portanto, entre essas prisões. Acaba de chegar, portanto, esse casal aqui no Draco. E o delegado, nesse momento, já conversa com a imprensa, vamos ouvir aqui o que o delegado está falando nesse momento aqui. Com todo o sistema de segurança público do estado do Piauí, e é isso que nós vamos continuar fazendo, prendendo o criminoso e proporcionando o bem para toda a sociedade. Obrigado, vamos aprofundar nos presos que chegaram aqui, a gente percebeu que tinha um idoso, esse casal também foi preso, qual era o papel de cada uma dessas pessoas aí nessa facção criminosa? Esse casal, que já tinha sido preso anteriormente pelo Draco, eles têm envolvimento tanto com tráfico de entorpecentes, como também com essas práticas que a gente tem conhecimento, que são esses arrombamentos de veículo, então, utilizando aqueles controles para bloquear os sinais, né, inclusive na residência de um deles, nós apreendemos esses equipamentos que eram utilizados por eles para essas práticas, né, relacionadas a esse núcleo, né. Um deles era responsável justamente por fazer esse acompanhamento para identificar veículos e aí repassar para o restante do grupo. Outro núcleo, que também integra a mesma facção criminosa, tinha envolvimento em outros crimes também, além do tráfico de entorpecentes, que estavam vinculados diretamente com um arsenal que o Draco apreendeu recentemente com outras forças de segurança público, dois fuzés, várias pistolas, muitas munições. Então, nós coletamos daquelas prisões e apreensões, nós coletamos materiais, analisamos todos esses materiais e hoje nós estamos cumprindo essas medidas judiciais de prisões. Eu sempre tenho dito que em toda a operação que é coordenada aqui pelo Draco, que a gente valoriza muito essas atividades de inteligência, essas coletas de dados. Então, são operações que resultam em apreensão de armas, de drogas, prisões, mas sempre a apreensão também de material que a gente analisa de forma extremamente cuidadosa, só para você ter uma ideia que a gente incentiva muito, que é o aperfeiçoamento dos nossos policiais. Tem equipe do Draco que estão em um treinamento permanente proporcionado pela própria inteligência aqui para que a gente consiga realmente coletar mais dados e extrair o máximo de informações desses dados. Então, essas operações de hoje, essa operação de hoje, ela já é um fruto de duas outras operações que foram deflagradas aqui pelo departamento. O que é importante também a gente ressaltar? Alguns desses criminosos estão há quatro meses fora do sistema penitenciário. Então, eles saírem do sistema penitenciário, a gente desenvolve o monitoramento permanente. Quando eles voltam ao convívio social, e aqui fica o recado para todos vocês que têm vínculo com essas facções criminosas, vocês são presos pelo Draco e a gente continua monitorando. Se eventualmente vocês são colocados em liberdade, não precisa se preocupar não. Pode ter certeza que a partir do momento que vocês saem do sistema penitenciário, já tem a equipe nossa fazendo esse trabalho de monitoramento e pode resultar em novas prisões, a exemplo desse casal de outros, que pela segunda vez estão recebendo visitas aqui do nosso departamento. É isso, gente. O Tony Black está lá acompanhando os detalhes, juntamente ao delegado Charles Pessoa, Operação 151. Daqui a pouco a gente volta novamente com o Tony Black, com mais detalhes a respeito de mais essa diligência. Você observa que são prisões estratégicas.